E só bora meus monos, vamos ver como é que vai ser agora com esse primeiro cara do nosso dia, realmente estamos ansiosos pra poder ver um lobringão na nossa frente, será que ele vai ser bravo mesmo, a gente até já cumprimenta logo ele, o cara tá meio que parado, vem andando ali meio lento, fez o cavalinho pra gente, não vai dar pra poder passar assim não? Calma aí que você botou o cavalinho, a gente não vai deixar passar em branco assim não? Me dá isso, me dá esse pair filho, me dá esse pair, ok, boa, demos esse pair gratis pra ele, ok, boa, nossa senhora, vem que vem filho, me dá esse pair, me dá esse pair, hum, eu não consegui pegar esse lateral dele, Foi bonito, foi bonito, mano Queda do L é chato, não, realmente essa queda do L é chato, eu voltava pro bronze e pareava com diamante, isso é muito chato, cara Isso do Apex quando a gente tem, quando eu comecei a descobrir, né, que eu voltei a jogar, foi bem chato, mano, vamo lá Boa Nossa, vem que vem filho, vem que vem, quer dançar? Então a gente vai dançar, né Não Opa Esse cara aqui vai ser difícil da gente ganhar, mas vamo lá, mano Ok Mano, como é que eu dei essa grátis pra ele, a gente agora tomou o Max Punishment Exato A gente já tomou o Max Punishment ali Parece que não vai ficar muito fácil da gente vencer esse cara, a gente já tá tomando 2x0 Valeu Bolívar, estou ouvindo, vai lá, mano, vai lá um bom café pro Mano Carmin que sempre passa aqui pra poder ver a gente Vai lá com calma, mano, tanto a gente vai tentar ver esse cara aqui porque realmente a gente tá sendo espancado aqui, mano Ok 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 Boa 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 Ok Boa Boa Como é que a gente tomou esse quebra guarda ali de novo? Não Não Ok, demos de graça pra ele Ele sabia que ele não podia defender, que ele tava com menos estamina Boa É agora aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Vamos já botar esse cara no lugar dele, ó Tá aí, ó O cara é o rei dos fakes, realmente, ó Ele já fica no lugar dele, que ele tava muito abusado, ó Pra que a gente não vai apanhar assim também calado, não, mano? Nossa senhora Apex não é queda, é despegar Realmente, ó Você imagina um cara no Apex que ele vai até o Pregador E aí depois ele tem que voltar pro Bronze, é muito macabro, né? Boneco madeiro, é, realmente, é Realmente, é Ó, pro Lawbringer é sempre bonito de se ver, né? Ó, pro... Não Boa Boa A gente agora toma Max Punishment Não Ok Você agora vai tomar Max Punishment Ok Perfeita A vantagem agora é dele Boa A gente agora toma Max Punishment A gente ficou jingando muito na frente dele Obrigado pelo Perry, filho Você tava confiante demais Essa foi quase Aí o cara me tive a gana Seu Flash Penance de 3, eu já podia voltar pro Divisa Exatamente, mano Exatamente A gente tomou um 3 na 1 Mas foi muito engraçado Eu não quero não, mano Do sorry Sorry Bora pra revanche então Com esses caras, mano Como vocês viram no primeiro round A gente foi espancado Espancado por esse Lawbringer A gente veio de main agora Vamos ver se de main dá pra gente poder fazer alguma coisa boa Ou se a gente vai ser espancado de novo Porque pode acontecer Agora vem Agora vem, agora vem, filho Vem que vem, filho Não 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 Ok Boa Que Perry bonito Foi bonito essa Ah, se você jogar a gente lá embaixo Essa é O cara é full zoeira O cara é full zoeira A gente já tinha tirado 50% da vida dele E jogou a gente lá embaixo Num bom LED A gente também não reclama Só bora Agora que a gente hoje Tá numa gameplay Com um cara zoeira Os cara perde 12 seguidores E só posta as que ganha Sim, não A gente não gosta disso Como a gente fala As nossas gameplays do For Honor É aquilo que acontece com a gente Se a gente ganhar A gente ganha Se perder, perdeu Não tem essa muito Olha, só a gente até perdeu Ali um counter grátis Com o cara Ok Vamos lá, filho Vem dançar, filho Vem Me dá Spare, filho Ok Boa Boa Não, né Filho, e você pediu pra morrer, né Mas você pediu pra morrer Vamos te pegar ele Que ele tá te pegando a gente também É Por isso eu não invisto Gameplay de bola Mas você só veja alguns de top global Com um herói que se comporta Não é altíssimo Como alguém que domina ele É aquele negócio, mano Como eu sempre falo Não vamos postar vídeos Onde a gente só ganha Porque não é essa gameplay real, né Boa Boa Que parry bonito Ok Boa Foi linda Esse led que ele fez Não tinha esse led Esse desvio O cara tá bravo O cara tá bravo Ó, ele te pegando Só bora Esse cara Ele serve pra poder levar Nossa manha Porque falando não é isso Você vai bater Você vai apanhar Vai ter um carinha ali Te pegando Só bora Só bora Não, o título desse vídeo Vai ser Fomos triturados Agora Vamos lá Não 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 Queridos amigos! Que espectáculo! Vem agora a gente deu de graça. Ele não vai querer bater. Ok. Eita! Como é que esse heavy entrou? Bora ver como é que vai ser. O cara mandando sorry, sorry pra gente. O que esse cara já comprou o jogo do cara, te pegar desse moleque é muito da hora. A gente tem ele. Porque o Lawbringer foi o nosso primeiro main dentro desse jogo. Então esse cavalinho que é uma coisa já antiga dentro da gameplay e a gente já tem há muito tempo. O próprio é bem irado, veja. Esse Kiyoshin aqui, minhas manas. Vamos ver se ele é brabo dos bravos. Ele tá com uma skin até muito bonita. Vamos ver se realmente o cara é brabo como tem a skin dele. Já começamos com o Zona aqui pra deixar ele já esperto. Nossa, vem que vem, Filim. Me dá esse para. Ok. 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 Eita. Como é que entrou esses lights aqui? Bora. Beleza. Vamos a nossa primeira execução. Esse vídeo a gente tá sendo triturado, mas rapaz, a gente não consegue ganhar uma no dia de hoje, ó. O mano ainda tava zoando ali de que a gente ia pegar os caras cansados. Eles não tão cansados não, é? Esse não era dos cansados não. Não tá tendo irmão cansado de não, ué. Round 2. Sim, é. Se a gente ver os bugs acontecendo, é importante a gente ver um criador de conteúdo que lança ali com os bugs direitinho, né, mano. Porque aí você vê uma coisa real, né, mano. Uma coisa natural, né. Beleza. Não, filho, não. De boa. Ok. Não? Boa. Obrigado pelo Perry. Vamos lá, meus irmãos. Vamos já arrancar a cabecinha dele, hein? Vamos já ficar expresso, hein? Isso aí, ó. Tá aí, ó. Caraca. Tá. A postura dele é irada mesmo, mano. Ó pro... Um kioshinha, um kioshinha, um kioshinha. O cara tá fazendo freestyle enquanto te bate. Vai deixar ele que ele vai falando, né? Realmente engraçado. Olha só que a gente já começa pariando. Obrigado pelo Perry. Nossa, vem que vem, filho. Vem que vem, né. Não? Ok. Não, né, filho? Agora você vai ser triturado. Vamo lá, meus manos. Vamo lá. Deixa eu me descarregar nesse cara. Sim, mano. Ele espama... Ele tá com um erro muito grande que antes dele atacar, ele tá sendo destruído. Sempre entrando em defesa positiva. Em defesa positiva. Em instância positiva. Em instância defensiva. Então, com isso, a gente pode quebrar a guarda dele e bater nele à vontade, né? Vamo lá. Dois a um. Vamo ver se essa é a última luta do vídeo de hoje. A gente consegue fazer positiva, mano. Obrigado pelo Perry, filho. Nossa senhora. Isso. E toma um ataque todo. Nossa senhora. Essa é nossa. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, meus manos. Sem muito... Sem muito nheco-nheco. Vamo triturar logo ele, né? Vem que vem, filho. Boa. O heavy dele entrou. Vamo lá que ele vai ser triturado. Vamo lá. Me dá esse Perry, filho. Me dá esse Perry, filho. É agora. Tá aí, ó. Vamo lá. Vamo só arrancar a cabecinha dele que ele tava pedindo muito. Olha só. 3 a 1. Recuperamos a nossa honra. Se a gente encerra o vídeo de hoje que realmente já tinha apanhado muito do Law Brig. Vamo seguir, meus manos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Meus manos, a gente tava encerrando o vídeo, como vocês viram. Mas esse cara aqui é uma revanche. E eu tô curioso pra gente poder ver se a gente vai conseguir bater nele pela segunda vez. A gente já tava encerrando, fizemos até ler a nossa parte final do vídeo. Mas o cara quer revanche. Vamo lá. Vamo lá. Vamo ver como é que vai ser essa revanche aqui. Porque ele tá agitado. Vamo me concentrar. Boa. Boa. O cara tá agitado. Agora ele vem com tudo. Agora a gente também tá com tudo, filho. Só bora. Me dá esse parry. Obrigado pelo parry. Nossa. Nossa senhora. Vem aqui. Vem que a vantagem é nossa. A vantagem é totalmente nossa. Boa. Max Punishment. Ué. Não tem o Max Punishment? Me dá esse parry, filho. Obrigado pelo parry. Vamo lá, meus manos. O cara não quis revanche. Vamo já arrancar a cabeça logo dele. Pra ele poder ficar esperto. Pra ele poder ficar esperto. Tá aí. Ah. A densidade não tem dó mesmo. Então beleza. Então pra você. Então o low ring do outro foi melhor, né? Vambora. Vambora. Esse primeiro round aqui o cara já foi triturado. Vamo ver como é que vai ser nesse daqui. Nossa. Ele já começou apanhando assim um heavy? E vem. Zone entrou. Lights entrando. Vamo, filho. Me dá esse parry. Ok. Boa. Agora vem. Quebra guarda entrou. Nossa. Nossa. Vamo deixar ele. Vamo deixar ele. Vamo fazer ele tiltar, né? Boa. Ele percebeu que a gente tava recuando muito. Aí ele já foi no quebra guarda. Pra ele poder sair dessa situação aqui. Vou ter que sair com o zone. Não. Me dá esse parry, filho. Boa. Nesse counter pra ele. Agora a vantagem é nossa. 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 Eu não sei nem o que dizer. Eu não sei nem o que dizer. O maior erro das lutas de anime é quando o cara cai e ele deixa levantar e ativa o poder. Tem essa não. Tá no chão? Apoia no chão. Ok, ó. O mano André sanguidado. Mas tá certo. Realmente não tem como perdoar não. Ainda mais no forono aqui que realmente se perdoar o cara volta a pancada. Obrigado pelo parry. Nossa senhora. Nossa. O Let it fly foi. Ele agora é nosso. Ele é nosso. Vamos lá. Mais um parry, filho. Mais um parryzinho pra gente. Entrou o zone. Vamos lá, filho. Mais um parry. Mais um parry só que a gente precisa. Boa. Ele agora tá agitado. Fintando bastante. Obrigado pelo parry, filho. Vamos culachar ele de novo, meus irmãos. Olha isso, mano. O cara pediu a revanche e foi triturado. Vamos até te pegar ele. A gente termina então pela segunda vez o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay incrível. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.